Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo do canal, como que vocês estão? Hoje nós iremos falar dos finais ruins no jogo, que na verdade, se você parar pra refletir um pouco, eles nem são tão ruins, ou eles são até mais legais. Tipo, pode ser até bem ruim, mas são mais maneiros, eu poderia dizer, que o final bom do jogo. Então acaba que muitas vezes o final ruim do jogo acaba sendo mais da hora que o final bom. Então fica aí, na dúvida, se é mais da hora, então ele é o final bom? Mas o bom pode ser uma questão de moral também, enfim, mas os finais que são considerados ruins do jogo, que são melhores que os finais bons considerados dos jogos. Então a gente começa o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar um pouquinho, se tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o Farquay 4, talvez você já saiba até o final que eu tô falando. Mas por quê? Por que esse aqui é o melhor final? Porque simplesmente ele é um final pacífico e que o personagem simplesmente cumpre os objetivos que ele veio fazer. Então é um final totalmente satisfatório, se não fosse pela forma como ele é adquirido. Porque ele é considerado um final ruim? Simplesmente porque você zera o jogo em 10 minutos. Muitos já devem conhecer esse final, mas basicamente é o seguinte. O protagonista tá indo até o local do Farquay 4, simplesmente pra poder levar e colocar as cinzas da sua mãe lá, porque ela queria que as suas cinzas fossem levadas pra sua cidade natal, pro local onde ela viveu a vida inteira. E o objetivo seu é basicamente isso. Só que no rumo normal do jogo, você é confrontado pelo vilão principal, que é o Pagamin, você é levado por uma espécie de ceia, né, de almoço. Ele fala, eu já volto, e aí obviamente que a intenção de todo jogador é sair daquele local e você sai onde dá continuidade pro jogo. Onde vai ter muitas luchas, vai ter muitas guerras, muitos sangue zurrando, vai ter muita, muita bagunça. Porque você vai se juntar ao exército rebelde lá, que é contra eles, enfim. Vai ter uma treta inteira pra no final você escolher o que você quer fazer. E dependendo do que você escolher, o final vai ser o mesmo que o final de 10 minutos, só que sem aquele derramamento de sangue todo. Então, por que esse final acaba sendo o melhor que o final considerado bom do jogo? Porque simplesmente você vai lá, e durante aquela ceia, ao invés de você ir embora, você vai esperar uns 10 minutinhos que o vilão vai voltar. Fazendo isso, ele vai te levar de helicóptero até o local que você queria pra levar as cinzas da sua mãe. Vai te contar um pouco da história da sua família, você vai colocar as cinzas e acabou o jogo, olha que maravilha. Se for olhar por esse ponto, né, o final é realmente um final ótimo. Você não se envolveu em nada, você não colocou sua vida em risco, você cumpriu com seu objetivo e alegria de viver. Mas óbvio que por outro lado, você perdeu sua gameplay inteira, porque o jogo não é feito pra zerar assim. Mas em geral, esse final pode ser considerado um bom final. Que é ruim, mas é bom. Melhor que o final mais da frente, possivelmente. No Persona 5 Royal, nós fomos adicionados aí mais horas de gameplay, numa espécie de epílogo. E aqui você tem finais novos adicionados. E um desses finais ruins, né, é o final que eu costumo chamar de final do Matrix, né, do Matrixzão lá da vida. Porque aqui, um novo vilão é apresentado com o personagem, um vilão ali, né, poderoso, que tem poder de criar ali uma realidade totalmente diferente, né. E o jogo segue em sequência nesta proposta, né, de realidade diferente, o protagonista acorda numa realidade diferente. Enfim, no final do jogo, onde você vai confrontar ele, né, você pode confrontar ele e escolher a derrotá-lo. E assim, né, você escolhendo um desses finais, simplesmente você vai voltar pra sua realidade normal. A vida vai continuar como ela é, com defeitos, problemas, e enfim, etc, né. Porém, existe um outro que é considerado um final ruimzinho, que é você escolher viver naquela realidade. Por isso que eu chamo de final Matrixz, né, que Matrixz é basicamente escolher a escolha das pilas. Você quer saber toda a verdade ou você quer viver numa ilusão? E basicamente porque esse final pode ser considerado um tanto bom também, embora ele é considerado ruim, justamente porque aquilo não é real. Mas, se você for ver o final disso aqui, é realmente feliz e alegre, muito bom. Tipo, os personagens conseguem as impressões que ele precisa, a Futaba, por exemplo, consegue viver com a mãe dela, que na outra realidade ela não tá lá. E vários outros personagens conseguem seus objetivos, vocês terminam a escola juntos lá. Mano, é um final bonito, muito alegre, muito fofinho. Alguns personagens terminam muito mais felizes do que se você for terminar ali no final o correto do jogo, considerado bom. Acaba que esse aqui é melhor no ponto de vista de alegria. Porém, tem essa questão de que é uma realidade falsa, né, aí fica aquele efeito Matrixz, né, você seria igual o Cypher, aquele careca lá, que preferia viver no mundo de Matrixz, que é aquela realidade ruim. Então, aí depende, mas, se você for ver pela alegria dos personagens, pelo final ali, ele parece até emocionante, bonito, muito fofinho, né. Porém, temos esse porém aí. Castlevania Dawn of Sorrow não só tem um final considerado ruim, que é legal, como também é um final que é considerado ruim, que é melhor que o final bom, porque ele adiciona uma parada muito legal no jogo, e eu vou explicar pra vocês pra ficar mais legal. Enfim, né, tem uma parte lá do jogo, né, que você precisa colocar um amuleto, né, da sua namorada, e se você não fizer isso, você, tipo, é tomado lá e você vira ali a nova reencarnação do Drácula, tá, o jogo é muito velho, então eu vou falar no final mesmo, mano, não tô nem aí. Você vai virar a reencarnação do Drácula lá, né, então você vai virar o rei ali do castelo e tal. O que já é da hora, mano, pô, eu prefiro muito mais ser o Drácula do que ser um caçador de vampiro ou algo do tipo. Então, da hora, já achei esse final da hora, você virou o governante do castelo, brabíssimo. Só que não é só isso, né, esse final já é legal, eu achei ele da hora. Como que esse final, ele desbloqueia como se fosse um in-game plus, onde você pode jogar com outro personagem. E aí que fica muito da hora, porque você pode rejogar o jogo com outro personagem, inclusive até com Alucard, né, do Symphony of the Night. Você pode jogar com outro personagem e o final, o chefe final, vai ser o seu personagem da última gameplay que você fez o final ruim. Ou seja, você fez o final ruim, você virou o Drácula do castelo e você vira o chefe na próxima gameplay contra os novos personagens que foram desbloqueados. Isso é muito legal e eu acho que isso é um final necessário que você tem que fazer nesse jogo pra você ver essa parte, rejogar ele assim, né, usando outros personagens. O que é extremamente divertido. Então você joga com o Julius e depois você pode jogar também com o Alucard, um personagem aí, né, bem clássico. E enfrentar o seu próprio personagem como um chefe final que você escolheu o final ruim, que ele virou o dono do castelo lá. Muito bom, muito bom. Esse é um dos melhores finais ruins que eu já vi. Agora falando dos finais de Dark Souls, né, principalmente do 1 e do 3. Onde nós temos, é que sim, no Dark Souls é complicado a gente falar qual o final bom ou ruim. Mas geralmente se acredita que o final considerado, entre aspas, ruim é o final da escuridão lá. Porque a gente tem esse consenso, né, de que Luz é o lado do bom e a escuridão é o ruim. Embora Hollow Knight prove ao contrário. Mas enfim, no Dark Souls, né, tem essa questão. Qual que é o final bom e qual que é o ruim? A questão é, o final que deve acontecer é o final que é considerado ruim, né. Porque a era da escuridão, que é deixar apagar a chama, é simplesmente o curso natural das coisas. Só que vive aparecendo o André de reacender a chama, então também tem isso. A questão é que essa coisa de Luz e tal, leva a entender de que o mundo tava em glória na época da Luz. Então esse é o final bom. Só que o final considerado ruim, ele acaba sendo mais da hora que o final bom. De Dark Souls, se a gente for por essa lógica. Primeiro, pelo fato do curso natural ser esse. E basicamente o final ruim, ao mesmo tempo ter que ser o final certo. Mas também como o final é da hora, mano. Você sai lá como o rei dos Hollows. Né, como o rei ali da escuridão. Então no primeiro jogo, você sai lá, escobra lá, tudo falando, ó, grande mestre. Você é badass, você é bãozão. Todo mundo lá se curvando a você. No final também, né, da escuridão, da usurpação do fogo. No terceiro jogo também, você vira um novo rei lá. O mestre, todo mundo ali, os Hollows, tudo se curvando a você. Então é um final da hora. Do que se você chegar lá e acender um foguinho. Uh, tá iluminando, não? Pô, mano, você vira o rei lá dos Undead. Você lutou pra caramba pra chegar até aqui. Vira o rei, mano. Seja o líder do bagulho. Então acaba que esse final é, pelo menos, mais legal que o final aí, considerado o bom do Dark Souls. Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!